Alô Marília, minha terra natal, dizem que o bom filho a casa torna, então eu estou tornando a voltar para minha terra natal, é isso? É isso pessoal, só sei que domingo agora, dia 12 de maio, às 15 horas, no Bosque Municipal, no Auditório de Tocos, vai acontecer um sensacional espetáculo pelo Circuito Cultural Paulista, eu apresentarei o espetáculo O Palhaço e o Mágico com o Palhaço Tchutchuco, e você é meu convidado mais do que especial, vem se divertir com o Palhaço Tchutchuco, nesse espetáculo que é indicado para crianças de todas as idades, de 0 a 180 anos, ou de engatinhano a caducano, tudo bem que domingo agora é dia das mamães, mas dá para você dar um beijo na mamãe, almoçar junto com ela, e depois ir lá se divertir com o Palhaço Tchutchuco, para você não esquecer, domingo, dia 12 de maio, às 15 horas, no Bosque Municipal, ali no Auditório de Tocos, você vai me encontrar com certeza, tá bom? Espero vocês lá para a gente se divertir, até domingo, tchau! Ai, será que eu falei tudo? Espero vocês! Tchau!